oi aqui é a raquel do blog ateliê adoçando vidas gostaria de mostrar pra vocês hoje alguns usos do bico perlé o bico perlé ele é bem simples de se usar ele é um dos mais usados ele faz as mesmas funções que o bico estrela aberta a única diferença é que estrela aberta tem uns detalhezinhos e o bico perlé é redondinho dá pra fazer praticamente tudo que faz com este bico dá pra fazer com este também a única diferença é que quando você for fazer letras é melhor você usar o bico perlé fica mais bonito e com melhor acabamento fazer letras com chantilly é um pouquinho complicado eu confesso que eu acho bem complicado eu quase não consigo fazer mas é bem simples você tem que colocar um pouquinho de chantilly na base do bolo apertar suavemente levantar cerca de meio de centímetro e suavemente ir fazer o formato da letra quando você chegar no ponto que você quer você para encosta depois você vem e termina encosta e faz continuação e acaba você vem encosta na base levanta um pouquinho encosta você vem encosta coloca na base levanta encosta coloca na base levanta um pouco encosta letra redonda você coloca na base vai fazendo a forma arredondada encosta e encosta de novo agora você vem encosta levanta encosta encosta levanta encosta encosta levanta levanta encosta desta maneira é requer um pouquinho de treino bastante treino por sinal